Deixa eu respirar, sair um pouco por aí Não vou fazer nada errado, confie em mim Só quero ficar sozinho por uns instantes Eu vou te amar muito mais que antes Deixa eu sentir saudade dos seus beijos Saudade do seu corpo, que tanto desejo Sentir que tem um grande amor a me esperar Que tô levando flores pra te dar Não vou beber, não vou jogar Tô sendo sincero contigo Não vou pra farra e nem pescar Não tem problema e nem perigo Um bate-papo com os amigos Não é falar de mulher pra que ciúmes, meu amor É só você que quer amar Mas não pegue no meu pé Não vou beber, não vou jogar Tô sendo sincero contigo Não vou pra farra e nem pescar Não tem problema e nem perigo Um bate-papo com os amigos Não é falar de mulher pra que ciúmes, meu amor É só você que quero amar Mas não pegue no meu pé Mas não pegue no meu pé Mas não pegue no meu pé Não tem problema e nem pescar 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 Não tem problema e nem pescar